Fala galera, beleza? Aqui Pedro Paulo F.O. pra gente acompanhar e reagir o novo trailer que acaba de sair aqui para a segunda temporada do Dias Dance Plus. A gente já viu aí pelos teasers anunciando que seria uma parceria com Eurovision, né gente? O torneio de músicas na Europa, que traz aí essa competição de músicas todo ano. Já tive várias músicas do Dias Dance e do Eurovision, mas pela primeira vez vai ter uma temporada aparentemente com todas as músicas, toda a temática sobre esse torneio de competição que é muito famoso, principalmente na Europa, né? E vamos lá então reagir e ver que músicas novas vão vir também. Eu espero que tenha retorno de músicas que não estavam ainda no Dias Dance Unlimited, mas de Dias Dance antigos, né? Do Dias Dance 4, 3, 2, não sei, que a temporada primeira, né? A temporada anterior trouxe música muito boa, né? Call Me Maybe, Live na Vida Louca, espero que tenha música boa voltando e as músicas novas sejam boas também. Eu acompanho assim mais ou menos o Eurovision, não chego a assistir a competição, mas teve várias músicas muito boas que eu conheci por lá, né? Inclusive Toy, que tem no Dias Dance, Satellite é muito boa. Então, bora ver, espero que seja muito bom. Vamos reagir juntos e acompanhar o trailer aí pela primeira vez. Vamos ver, vamos ver. Dias Dance é original. O nome da temporada é Showdown, né? Seria tipo um torneio, né? Nesta temporada, 4 Dancer Versus. Será que é só 4 músicas? Ah, não. 4 coreografia exatas, gente. Já são só 4. Como no trailer só tinha 4, eu tava com medo de ser 4. Competindo em um palco só, então vai ser do mesmo cenário. Música de artistas icônicos do Eurovision. Talvez seja de edições anteriores. Olha aí, Melozia Realms, Waki Grove, Sun Horizon e Wasterra. Olha aí. Esses são nomes dos 4 universos, né? Os Dance Versus. Pelo que a gente viu lá no trailer, a primeira seria aquela coach com casaco lá, que o pessoal fala que é o Fúria. A segunda ali é da música do... da essa banana pro lobo lá, Give This Wolf a Banana. A terceira ali é Slow More, eu acho. E a quarta a gente não sabe, mas tem uns chutes aí, né? Coisa de Faroeste. Se bem que Faroeste é coisa americana, né? Mas bora ver. Eita! Caraca, o que é isso? Pera aí. O que é isso? Meu Deus! É um trio, eu não esperava. E a coach tá diferente, né? Não parece muito com aquela coach do trailer, do teaser, quer dizer, né? Gente, eu adorei. Meu Deus, olha pra isso. É bem buttons, bem on stage, gente. Slow More. E vai entrar na primeira. Disponível a partir de amanhã. Vai estar disponível por... uma semana. Oito dias. Oito dias. Slow More. Caraca, que tá muito bonita. Esse passo aí eu adorei. Vamos ver pra aí. Slow More confirmada, né? Como a gente já esperava. Desse, ou foi a banana, do sub-office. Aí isso aí não é novidade. E realmente é um dueto, olha só, com o panda e o... E o alce, né? Legal, legal. Esse aí... Eita! Olha, caramba, tá meio diferente a cara da coach. E... Iconic Track. Ah, eles vão fazer suspense de novo? Eles não vão dizer qual é a música, eu não acredito. Que eles não vão falar. Mas deve ser Eufúria. Eita! Ué! Esses são os coaches de Zubidu? Parece a coach de Zubidu. Mas eu acho que não sei, né? É o coach lá do Faroeste. Mas tinha outro coach no trailer lá que não tá aqui. Que era das cores parecidas com essa. Eu pensei que ia ser dueto ou trio. Mas ele não tá aqui, né? O que parecia com o Switch Switch. Ou será que é aquele terceiro ali, que muda de cor? Não, não parece muito. Ué! Então tem mais uma. Ou então o Beto. Ué! Eita, ó. Progressão temporada. Ficou bonito o fundo ali. Nova progressão. O fundo de Yoshi Ocean. Um sticker ali do coach de Think About Things. Legal, legal. Também de... É... Soy de alternativa. O avatar. Vai ter o avatar da temporada. Finalmente vai ter o avatar das músicas da temporada. Ó, tem o de Toy também. Faz sentido ter o avatar de Toy. Então o avatar do Give a Wolf Banana. Também. Legal, legal. E na outra temporada não tinha nenhum avatar dos coaches da música da temporada. Eita, vai ter o de Maito também. É, bonita o de Maito. Bonita. Vai ter o da de Slow Mo também. Ah, então aquela arte vai também ser um avatar. Interessante. Então a própria arte lá da capa vai virar avatar. Mas parece que tá muito estático esse. Parece só uma imagem. Eita, que legal. De Side to Side e de Call Me? Ou é de Twist and Shaked? Não sei qual coach é aquela. Acho que é Twist and Shaked. Cinco no... Peraí. São cinco antigas mais quatro novas? Eu não entendi. Pelo menos são cinco antigas, né? Bora ver quais são. O quê? Ah, não acredito. Ah, tudo bem que ela pelo menos não tava no Unlimited. Ela é do 22. Mas não é possível que eles vão contar como temporada a música do 22. Não é possível, não é possível. Mas tá bom. Espero que o resto não seja do 22, né? Porque é sacanagem. Ah, The Fox. Ah, mais uma música que não tava no Unlimited. Mas é só alternativa. Em vez de ela entrar depois... Ah, é. Pelo menos entrou alternativa. Eu queria que ela entrasse. Mas ela entrar como temporada é sacanagem. Podia entrar fora da temporada. Pra não gastar espaço. Ah, não. Ah, eita, eu wanna be. Eu tava vendo esses dias no canal da Bia, né? Ela tava vendo essa coreografia. Nossa, essa aí fazia tempo que tinha que ter entrado, né? Tomara que um dia eles façam um remake dessa. Porque a música é muito boa e famosa, né? E a coreografia é de The S1. Não é ruim, não. É uma das melhores do 1, mas... É isso aí. Eita, mais uma alternativa. Nossa, entrar esses dias, né? A versão clássica de The Fox e de Aplause. Essa aí realmente beleza. Essa aí vale a pena de entrar como temporada. Embora seja alternativa. Bem que ela podia entrar fora de temporada. E na temporada entrar uma música nova. E por que não é como Surprise Song? Surprise Song, o caralho. Gente, todo mundo sabe que essa música lançou. Ano 2014, porque eles não botam o nome. Tão enganando quem? Tão enganando quem colocando Surprise Song. A gente sabe que a Aplausos é até coach igual a Lady Gaga do clipe. Pra que botar Surprise? Ah, não, né? Não acredito. É uma música que saiu do Jus'n S1 Limited. Não. Tá cada vez pior, gente. Essa música, ela tinha entrado no Limited na época do 16, só que ela foi removida. E é uma música feita pela Ubisoft. Tipo, é uma música... Ninguém liga. Ela saiu do Limited, mas ninguém queria de volta. Ah, não acredito. E ela, tipo, é tema de amor e entrou nessa temporada sem ter nada a ver com o tema, né? Why, why? Não, né? Sinceramente, me decepcionou muito. Assim, eu gostei de Aplausos e The Fox mais ou menos, porque eu queria que ela entrasse, mas não na temporada. Ai, não. Não acredito. E todas essas músicas eu podia entrar fora de temporada. Meu Deus, não acredito. Tá, mas... Caramba, que estranho ser só quatro. Que sacanagem. E ficou um coach sumido. Será que eles vão botar de surpresa, né? Porque na própria trailer, no teaser, tinha um coach lá, que parecia o de Switch, né? Será que ele é Beto ou ele vai entrar como surpresa, né? E pra que botar surprise song se apareceu a coach de Aplausos? Gente, que ridículo. Mas botaram também um escondido ali, que deve ser Euphoria, né? Ninguém sabe com certeza. Não é tão óbvio, nem se é ou não. Mas... Ah, não acredito. Tá. The Greatest Show. Playlist Eurovision. Tá. Vai ficar grátis algumas músicas também? Então, e o Make Me Feel vai ficar grátis? Não é, mas no Make Me Feel, tipo, entrou agora no 2022, agora de novo. Podendo entrar outras músicas. Ah, seriamente, galera. Sacanagem, sacanagem. É... Esperava melhor. Esse trailer aí, tipo... Não trouxe nenhuma surpresa positiva. Não falou o nome de uma das músicas que a gente não tinha certeza. As músicas que voltaram. A única, tipo, de verdade, que é nova, legal, que não é uma alternativa. E que não tava no Olimpite, tipo, nenhuma das versões, é o Wannabe. The Fox tava até no Olimpite, no Plus é normal. E o Make Me Feel tá no 22. Que não é no Olimpite de Maia praticamente, né? Que tava no jogo anterior. Aplausos é alternativa só, né? E o IOI já tava no Olimpite de uma vez, saiu. E ninguém liga pra essa, não. Ah, sacanagem, gente. Decepcionou, decepcionou. Poxa, esperava mais, esperava mais. Pelo menos eles não botaram só a música, tipo, do Eurovision que tava no Olimpite. Se botasse Toy e o Waterloo. Eu acho que Satellite já tá no play, né? Eu acho, não tenho certeza. Sei que Satellite, think about things, então. Quer dizer, think about things, tá. Sei lá. Mas é isso, né? Esperemos aí, então, que a próxima temporada seja um pouquinho melhor. Assim, as músicas parecem muito boas. Slow-mo parece que é boa. Give the Wolf Banana pode ser engraçado e legal. Não sei. Eles não mostraram a coreografia, né? Eles estavam parados ali na foto, né? Quer dizer, tava... Um trecho aqui tava parado, eu acho. Ah, não. Tem um passinho ali. Mas nada de mais. Essa aqui também parece legal, né? A gente sabe nem que música é, de certeza. Essa aqui parece ser engraçadinha. Eu não sei. Não sei, mas esperava mais, galera. É isso, né? Bom ficar de olho aí. Quando saem as coreografias completas. Amanhã já tem slow-mo, né? Isso. Amanhã tem slow-mo. Então, quem sabe a gente grava aqui um react de slow-mo completo. Que aí dá pra fazer um completasso aí. Então é isso, galera. Então fique de olho aí pra... Eu vou estar dançando na live também amanhã. A nova música, né? E o Make Me Feel, tanto faz, né? Posso dançar também. É isso, galera. Até mais. E espero aí que a próxima temporada também traga muitas músicas boas de novo. Porque a primeira trouxe muitas melhores, né? Tipo Call Me Maybe. Living La Vida Louca. So Watch. Podia ter continuado essa vibe, né? Poderia. É isso, galera. Até mais. Até o próximo vídeo.